Vamos lá, a polícia deflagrou hoje cedo uma grande operação no Brasil inteiro. Tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na mira dos policiais. E adivinha, uma operação dessas no Brasil inteiro vai deixar a Londrina de fora? Não, gente. É, a gente tem um karma aqui. Você fala de um crime que aconteceu lá no Amazonas, tem alguém de Londrina envolvido. É, é. Ainda mais quando se fala de corrupção, desses crimes grandes, coisa brava. 14 mandados de prisão, de busca e de apreensão foram cumpridos aqui na cidade. A ação teve início logo no começo do dia. O objetivo era desarticular o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro praticados por facção criminosa que atua em todo o país. A polícia identificou 210 integrantes do alto escalão da facção. Segundo as investigações, são pessoas que já estão presas em presídios federais e recebiam valores mensais por terem ocupado postos importantes dentro da organização criminosa. A polícia federal cumpriu mandados de busca e apreensão em 75 cidades do país, incluindo aqui no norte do Paraná. Em Londrina foram cumpridos 15, em Apucarana 2, em Arapongas 1 e em Bandeirantes também 1. Os presos são investigados pelos crimes de participação em organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar a 28 anos de prisão. No total, a ação de hoje envolveu aproximadamente 1.100 policiais federais. O bloqueio judicial em contas dos investigados chega a 252 milhões de reais. Os desobramentos dessa operação a gente só vai ter mais à tarde, tá? Porque como isso tudo está acontecendo no país inteiro, provavelmente só a Polícia Federal em Brasília deve se pronunciar hoje à tarde. A gente vai continuar acompanhando tudo isso, tá? 1 e 3 agora...